FANTASTICO DE VOLTA CANAL FIFHA TRADE CHANNEL FIFHA 23 NA ÁREA PARA MAIS UM VÍDEO DE TRADE AQUI PESSOAL CHEGOU A NOTIFICAÇÃO QUE VOCÊ ESPERAVA MEU AMIGO E MINHA AMIGA SE VOCÊ NÃO CONHECIU O CANAL VOCÊ ESTÁ CONHECENDO AGORA NESTE MOMENTO VOCÊ QUE PROCURAVA TRADE DENTRO FIFHA 23 E ULTIME TEAM QUERA FICAR MILIONÁRIO ESSE É O SEU MELHOR E MAIS COMPLETO CANAL DE TRADE E EU VOU TE PROVAR ISTO NESTE VÍDEO AQUI FICA ESPERTO O QUE EU VOU TE MOSTRAR NESTE VÍDEO AQUI VAI DAR UMA VANTAGEM PARA VOCÊS TEM UM GRUPINHO DE FIFEIRO NÃO TEM ESSO DECI VAI TE DAR UMA VANTAGEM DESLEAL PERIANTE ESSE GRUPO CÊ JOGA AÍ PORQUE É UMA VANTAGEM DE 90% Frente aos outros PLAYERS QUE NEM CONHECE O CANAL TÁ CONHECENDO AGORA VOCÊ TÁ TENDO ESSA VANTAGEM AÍ É PRIORITÁRIO QUE EU VEM AQUI TE PASSAR ESSAS DICAS NESTE MOMENTO E VOCÊ NÃO CHEGOU AQUI A TOA VOCÊ TÁVA PROCURANDO HÁ MUITO TEMPO E CHEGOU A SUA VEZ TAMBÉM DE LUCRAR ESTA É A SUA OPORTUNIDADE SÓ PRECIO DE UMA ATENÇÃO SUA PEGA O PAPEL UMA CANETA AÍ QUE CÊ VAI TER QUE ANOTAR TODAS AS DICAS QUE VOU TE PASSAR AQUI SÃO DICAS ESPECIAS TÁ CÊ VAI TER QUE COLOCAR EM PRÁTICA E COM CERTEZA O RESULTADO SERÁ SATISFATÓRIO E INCRÍVEL E EU GARANTO ISSO QUE EU TÔ FALANDO EU VOU PROVAR AQUI NA PRÁTICA PRA VOCÊ VER QUE DÁ CERTO NÃO SUBIR AS COINHAS AQUI EM TEMPO REAL AQUI Ó TÁ NO MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS É O QUE VOCÊ PROCURAVA SÃO VÁRIAS DICAS TÁ TÃO SE POR UM ACASO Eu não consegui passar tudo Nesse vídeo aqui Ficar muito extenso Cansativo Humoroso Eu programei Passar muitas coisas Oito filtros aqui Tá Se eu não conseguir passar Meu WhatsApp Que está na descrição Nesse vídeo Tá aqui embaixo Também aparecendo pra você Eu quero que você anote Também Bonitinho E me adicione Manda um ADD lá Tá Que eu adiciono vocês Eu sempre posto dicas No status também Então vale a pena Você me adicionar Tá E eu adiciono você Certeza Que eu adiciono você Tá bom O que eu vou passar aqui Pessoal É atenção Tá É conteúdo pago Sim É pago É cobrado Só que eu vou te passar aqui De maneira gratuita Legal Fantástico Mas a única coisa Que eu vou pedir pra você É a sua inscrição Então aqui no YouTube Clique Inscrever-se Pra você não perder Mais esse canal aqui Nem nossos vídeos Tá Porque o YouTube Ele não vai te recomendar Mais esse canal aqui E não vai te recomendar Mais esse vídeo aqui Então presta atenção Se inscreva Neste momento No momento Você tem uma oportunidade E agora Se inscreva aí Então você não vai perder Isso aqui nos próximos vídeos Quem se inscreveu Por falar nisso Eu sempre mostro Os principais inscritos Ou os mais atuais inscritos Então ó Se você tá sendo novo Aqui no canal Inscreva-se Que eu vou ler o seu nome O seu canal No próximo vídeo Então o Tolgar Se inscreveu no canal Tolga Ok Né O Matheus Vidal Vou ler rapidinho Tá O galera Com o Leo Se inscreveu no canal O Tari Salvador O Tari Salvador Flávio de Freitas Também se inscreveu no canal O Matheus O Dentanix Se inscreveu no canal O Dudes O Felipe Silva O Thomas Costa O Emanuel Lopo Se inscreveu também No canal O Bruno Rafael O Aloysio Nascimento O Jonathan Também se inscreveu no canal Deixa seu like Tá Joinha Gostei Porque o Youtube Precisa entender Que você gosta Dos nossos conteúdos Tá bom O CJ Man Se inscreveu no canal O Clone Andrade O Igor Camargo O Thomas Santos Carlos Camargos O Leonardo Pimentel E o Bruno Santos Também se inscreveu no canal O pessoal Sempre comenta aqui Eu vou ler daqui a pouco Grandes Ó A dica é a seguinte Presta atenção Tá Vai anotando São várias dicas Que vai elevar O nível de Coins Que você tem agora Tá Você vai ver que é algo Paralelo aos trades Que você já faz Com os jogadores Tá Então o que você vai vir aqui Ó Estádio Vem aqui ó Estádio Põe uniforme Então lá em cima lá Pessoal Estádio Emblema não Uniforme Coloca aqui ó Automaticamente Autêntico Tá bom Já coloca autêntico Pra você não perder E agora vem os principais filtros Que vai te render De 3 a 5 mil Coins Aqui Presta atenção Nós vamos aqui já Na liga ex Espanhola Estou vendo na Espanha Coloca aqui pessoal Real Madrid Só que se você vir aqui No Real Madrid aberto Tem um uniforme Que é meio roxo E tal ali Ele é muito barato Nós estamos buscando Uniforme branco Que é o mais caro É acima de 4 mil 4 mil e 3 mil e 3 centos Aqui Como é que a gente vai fazer isso Simples né pessoal Coloca aqui ó Aqui Tá Cor 1 Coloca branco Perfeito Legal Já vai buscar Tem de 2 Não tem Tem de 3 Não tem Está lá para cima Pessoal 4 e 3 4 e 3 Exatamente 4 e 300 Vende a 4 Lança Esse tem que dar lance 4 e 6 Não dou 3 e 3 Eu daria esse lance Mais um de 3 Aqui ó Daria também esse lance As coisas subiram Já vendemos uma coisa Vou mostrar para vocês lá Então pessoal Esse uniforme está fantástico Então a gente já sabe Aqui o snipe Ou lance 4 e 300 Vendendo 4 e 200 4 mil Beleza O que cai Abaixo de 3 e 500 Caiu Ah Desculpa Sempre que você Alternar telas Ele vai te tirar Aqui o clube Você volta Real Madrid Perfeito E aí você vem Configuração 3 e 500 O que cai Aqui pessoal E esse uniforme Está saindo bastante Caiu aqui Comprou Vendeu Ele está 4 4 e 200 4 e 300 Eu venderia 4 Então a diferença De 500 coins Vamos mais um aqui Legal Esse é um Beleza Vamos no Itália Vamos manter Espanha aqui Eu vou no Barcelona O Barcelona tem também Algo específico Nas cores aqui Se você por um acaso Deixar vermelho Ele vai te dar Limpa aqui Ele vai te dar Duas opções Ele vai te dar Esta daqui Opa Vamos ver aqui Desculpa Ele vai te dar Uma opção Ele vai te dar Uma opção Voltando O vermelho Ele vai te dar Uma opção Só que nós temos Duas opções Que são caras Aqui Que é 4 mil coins Entre 3 e 500 Para você ter Um leque maior De lucro Em vez de você colocar Vermelho Aqui Você coloca azul Olha que perfeito Azul Agora você vem No Barcelona Legal Nós temos Duas opções Agora Agora sim Duas opções Esta E essa aqui Essa 3 e 300 3 e 200 Essa 4 mil e 500 Olha lá Tem um lance De 4 Tem esse lance Poderia dar Esse lance Aqui Olha que lance Perfeito Daria Esse lance Subiria Só um pouquinho Para excluir Os pobrinhos Do meio Tiraria Aqui Mais um Olha quantos Lances Tem E é 4 e 500 Esse daí Vamos lá Voltar No Barcelona E vamos ver Aqui O branquinho Lá Ele está 3 e 500 3 e 200 Está vendo Opa Cai um de 3 Aqui Eu vendo Pessoal Uniforme Desse daqui 3 e 500 E aí Eu vou provar Para vocês Aqui Vamos sair Aqui Vamos entrar Que eu gosto Sempre de mostrar As vendas Entrando aqui Pessoal Você já vai Garantir Uma venda De 3 e 400 Tá bom E outra Aqui de 3 e 400 Que perfeito Né pessoal Ele vende Sempre faça Um filtro No mercado E do Boca Junior Pronto 3 e 300 Olha que rentáveis Esses uniformes Tá Ah mas como é que Filtra aqui Vamos dar uma olhada Lá Mas ó 3 e 300 3 e 300 Eu consigo Abaixo de 700 Coins Uniforme Do Boca Junior E aí Nós vamos mostrar Aqui para você Tá Dá uma olhada Aqui Nós temos Duas vendas Lá Esse daqui Ó 650 Tá Ó lá 650 Tem um lance Perfeito Aqui Eu daria Esse lance Tá Olha quantos Lances Nós temos Bonito Aqui Vamos dar uma olhada Aqui nos preços Dele Subiu 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 5 mil coisas O cara tabelou Ó 27 minutos O mesmo time É o mesmo cara Tá Mas eu sei que ele tá Na faixa aí Dos 3 e 500 Por aí Passou aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá ver Vamos lá ver Lá em cima Opa 4 Próximo Do 59 Sempre tem coisa boa Aqui o mesmo cara Tá vendo O mesmo time Ali ó Tabelou Vamos subindo Porque tá fora de contexto Tá 4200 Tá fora de preço E não tem mais Não tem mais Então pessoal ó 3 e 500 É uma venda Certa de acontecer Tá Já dá Pra vender Então ó Lançando aqui ó 650 3 e 500 Dá pra fazer paralelo A jogadores Ou não dá Dá Perfeitamente Tá Então tem 9 vendas Daqui a pouco A gente entra ali O do Barcelona Falei que não dá Pra vencer lance Como não Dá sim Aqui ó 2 600 Eu consigo lançar 3 e 400 3 e 300 Momentos do mercado Tá Notem que Neste momento Ele tá 3 mil coins 3 e 100 3 e 200 Eu vou lançar o meu 3 e 300 6 7, 8, 9, 10 11, 12 13 Tá perfeito 2 e 600 E 2 e 300 E de quebra Ganhamos isso aqui Que a gente consegue dobrar Tá Isso daqui Sempre tem lance barato Isso aqui Geralmente ele fica 1 e 500 Pegando aí a metade Já tá perfeito A cada venda Desconta 5% Pessoal Não esquece o like Gostei Joinha Tá Dedinho pra cima Tranquilo Me adicionei no Whatsapp Obviamente Ó Vou lançar 3 e 400 1 que é certeza de venda Vamos lançar outro aqui ó 3 e 200 300 Tá Já que comprei 2 e 300 No lance Tá O ideal E esse 3 e 400 Perfeito Legal Já foi Já lançamos Vamos pegar mais alguns aqui Vamos lá Vamos entrar no mais filtro aqui Entrou aqui ó Qual o outro filtro que nós temos Aí você vem Garanta que você esteja no estádio Emblema no uniforme Desceu autêntico Legal hein Vamos aqui no Agora saindo da Espanha Vamos aqui na Premier League A gente vai no Manchester United Aqui tá fácil Tá Vermelho Legal Olha que configuração bonitinha Legal Quanto tá 3 não tem Não Olha que danado 4 mil coins Ó 4200 4 mil tem Então pessoal Pessoal que não tá ligado aqui ó Jogou no meu Opa Desculpa Mesma coisa A alternação de telas Saiu Volta aqui no Manchester Ele fica logo nessa primeira coluna Tá Agora sim 4 mil coins não tem Baixou aqui Só aqui pessoal Aqui massiva hein Comprou aqui ó 3 e 500 já tô comprando ó Tá Poucos fazem Portanto Pouca concorrência Vocês vão conseguir fazer Muito isso aqui Eu não sei se eu gerei um PDF Aqui lancei Geral gerei Não sei se eu compartilhei com vocês Ó 3.600 Vocês vão tentar comprar aqui ó Ó Vou pro 6 7, 8, 9 Vou lançar aqui pessoal ó 4 Só pra testar Tá Óbvio Que aqui Eu gostaria de ter um lucro maior Só comprei pra vocês verem Primeiro Não tem muita concorrência Segundo Pra ver se ele vai vender por 4 mil Perfeito Legal Eu acho que eu devo ter uma venda É Dele aqui Tá Deixa eu só dar uma olhada aqui Que eu tinha um Eu tinha comprado ó Já subiu o coin Já vendeu Bateu Vendeu Tá Então ó Olha lá 4 e 200 Foi o que eu já tinha vendido Tá vendo ó 4 e 200 E o que nós vendemos agora 4 mil coins Perfeito Né Uniforme do Inter De Miami 3 e 900 3 e 500 Como que nós conseguimos uma venda dessa Muito simples pessoal Ó Entrando aqui ó Chega aqui Beleza Pessoal que tá copiando aqui Os nossos 3 Eu recebi a informação Que tem muita gente copiando Tá Postando nos canais aí É Dá o crédito Tá Não seja sem vergonha não Hein Dá o crédito Vê lá no canal FIFA Trade Channel Vai lá Se inscreva no canal No canal dele E tô passando aqui Não custa nada Você vai ter do mesmo jeito Aí O seu vídeo Porém Genuinamente você viu aqui Então cita É o mínimo que você pode fazer Tá bom Recebi a informação aí Não comprovei Mas quando tem fumaça A fogo Então ó Uniforme Tá Aqui Autêntico Não reclama de copiar Não Que copia sempre tá atrás Na verdade Você tem que sempre inovar Mas dá o crédito Vê no FIFA Trade Channel Não custa E vá lá Se inscreva no canal Beleza Fechou Bom Aqui ó Ele já vai te mostrar O único que é rosa Dentro dessa liga É ele ó E tem um lance bonito Aqui que eu daria Hein Ó Tá Vamos ver aqui O filtro dele Então ó Agora você nem se procura Na transição de tela Tá Porque você não precisa vir aqui Só essas duas Configurações Aliás Autêntico Essas duas configurações Aqui ó Perfeito Opa Perfeito Vamos ver aqui ó Dois não tem Três Aí tem falecido Ligero tá É por aqui Opa Três Ó Acabou de lançar Tá Então ó Já sabe Eu daria esse lance aqui Beleza Lá nos quatro minutos Liga Ó Vendeu coins Vendeu coins Vendeu alguma coisa Ó Vamos baixar aqui ó E só aqui pessoal Ó Mano Se sair aqui ó Vamos supor Dois mil coins compro Mil e quinhentos compro Pessoal Principalmente meninas aí Que jogam né E são bastante Elas compram esses uniformes Rosas assim Tá Então é interessante Na procura Que tem Tá Concorrência Quase nada Tá No seu trade Beleza Diferentemente de jogadores Né Que jogadores mais procurados Tal Então já sabe Caiu aqui pessoal Tá três e quinhentos Três e quatrocentos Por aí Você vende Vamos sair pra ver O que vendeu lá Porque subiu coins Subiu bastante Vamos dar uma olhada Tinha nove Tá No começo do vídeo Tem doze já Então vamos dar uma olhada O que vendeu E a gente vai te mostrar O que que foi Pessoal ó Dá uma olhada aqui Bom O Boca Junior aqui Acho que foi um desse aqui Perfeito Um desse aqui Que mais É acho que é isso Seria um cinco mil fake Desde que você comprar Com cem coins de diferença Aqui um pouco mais baixo Tá O que que é cem coins menos Se fosse cinco mil coins Aqui você compraria Quatro e quinhentos Você vai comprar Quatro e trezentos Tá Lógico que o filtro É quatro e trezentos Só que você vai buscar Três mil Dois e oitocentos Pra vender aí Por cinco mil Dá uma olhada pessoal Cinco mil coins Cinco mil coins Tá Perfeito Como que a gente acha Vamos lá no filtro Lá Você vai encontrar ele aqui Encontrou ele Você vai pegar Jogar pra lá Então você vem Estádio Aí você vem aqui Vamos manter estádio Aqui Tá bom Aí você vem nele Aqui Beleza Você vai tentar Achar ele aqui Achou ele aqui Assim que você achar Ele aqui Você vem aqui Coloca incluir Olha lá Já subiu mais coins Incluir na meta De transferências Beleza Aí você vai jogar ele Pessoal Simplesmente pra cá Jogou pra cá Ele tem poucas unidades Ele tem poucas unidades Então você vai pegar Olha lá Eita danado Compraram esse aqui Por cinco mil No lance Aliás Eu dei lance Estava na disputa E aí Compraram Queriam saber Compraram por cinco mil Perfeito Antes de ir lá Nos estádios Lá pessoal Vamos ver aqui Uns comentários Aliás Vamos mostrar os membros Do canal Que Deus abençoe Os membros Do canal Temos três membros Aqui De coração Que ajudam o canal Aqui Então Nosso amigo De K do Raider Aliás Ele sempre comenta Aqui nos nossos Vídeos Perfeito Legal Ricardo André Show de bola Meu amigo Deus abençoe Tá Inscrito do canal É membro do canal Ajuda de coração Legal Tá E o Leandro Amaral Também É membro Só pra ajudar Acho que é Dois e noventa Algo do tipo Assim O mais barato Então eu não cobro nada Aqui é 100% gratuito Mas de coração Aqueles que podem Virar membro Que seja Mas se você Se tocar no seu coração E ajudar Caso contrário Não precisa Isso é só Se você quiser Ajudar Não fez nenhuma boa ação Ainda Faça se você quiser Perfeito É voluntário Dá uma olhada Olha esse daqui também Pessoal 3 mil coins 2,900 É 3 mil Uniforme aqui Mais barato Então ó Já sabe Pegou abaixo De 2,500 Já dá pra vender Tá Deu uma passada O que que eu fiz Marquei lá E joguei pra cá Esse estádio Bacana Palmeiras Tem um filtro lá Também Dá pra fazer Verde Branco Branco Verde Dá pra encontrar Olha os lances Que tiraram Esse lance aqui Oitana Deu 3,100 Nere aqui Que mais Vamos passando Aqui ó Legal Acho que o World Trafford Ah tá aqui ó Passou aqui ó Tá aqui ó Beleza Joguei de lá pra cá ó 5 mil coins Vamos ver se a gente Encontra mais barato ó Lance daria 2,500 3 eu daria Que mais Aqui buscaria pra 3 Aqui 2,500 Tá 4,900 Ou 4,900 Não tem mais O mais barato aqui pessoal 4,900 É só fazer aqui ó Entrar sempre aqui ó Que você vai encontrar Um aqui muito barato O mínimo dele pessoal 200 no compre já 150 lance Impossível Obviamente 200 Vai jogar aqui E vai comprar Tá 3,000 coins Eu comprei 2,600 3,300 Tá bom Dá pra você Comprar mais barato Dá Tem momentos Do dia aí Que dá Dependendo do dia Lança-se muito barato Pelo dia Ah já vendeu mais coisa Já subiu coins Olha só Só com os uniformes Aqui pessoal E lógico O estádio aqui Tá subindo coins 121 Tá Aí tem que ver O que que vendeu Aqui Aí tem que dar Tem que dar uma passada Aqui Vamos ver Aqui Ah Os dois Aqui ó Um dos dois Né Ou os dois Sei lá Que vendeu Perfeito Um aqui Tem mais os outros Aqui Já Beleza Show de bola Eu garanti pra vocês Pessoal Que dá pra fazer Os filtros São oito Aqui Você quer mais um filtro Dá pra você pegar Aqui ó Vamos ver se a gente consegue Encontrar mais um Aqui Só pra gente fechar Né A gente fez do Vamos ver se a gente Ó Tem assim Tem do Barcelona Ali Vamos no Na França Vamos ver se a gente consegue Encontrar esse da França Aqui ó Vamos ver aqui Vamos colocar autêntico Só pra fechar Tá Eu acho que não tem um tempo Mais Pessoal Eu vou deixar pro próximo Aqui Entra no da França Aqui ó Tá Aí você vai nesse clube Aqui pessoal Ó Nesse daqui Tá bom É o azul Vamos ver se a gente consegue Encontrar o azul Rapidamente Não calma Calma Já tem que encerrar aqui Mas vamos ver rapidinho Aqui ó É esse aqui pessoal Ó Esse Tá Aí tá vendo que encontrou Esse aqui ó Tenta colocar azul e branco Talvez vocês Consigam achar só ele Tá Aí vamos fazendo testes Tal Ó lá Aí encontrou Saiu do Do time lá Entra aqui Vamos ver se a gente consegue Só ele aqui Ah pronto Aí ó Tá vendo ó Beleza Ó que filtro Fantástico Tá E vamos voltar nele Aqui ó Agora você vem aqui Ó Vamos ver quanto que ele tá Tá Dois no denotem Três Três e pouco ele Ó Três e cem Acabou de sair um de três Vamos dar uma olhada Se três e quinhentos Quantos tem E aí aquele filtro Alguém vai falar assim Alguém vai falar assim Que Tá valorizado Tipo Tipo Um uniforme Isso aqui Tirou nos packs Lá O cara vai lançar por mil Vai lançar por novecentos E o ideal Ele é Cento e cinquenta Qualquer uniforme aqui No mínimo aí Cento e cinquenta Então o pessoal pode lançar De duzentos Quatrocentos Opa Valeu Obrigado por assistir o vídeo Até aqui Pessoal Tá aparecendo aqui Do ladinho Isso aqui do lado Olha que bonito Mais dois vídeos Pra vocês Espero que vocês possam Clicar e assistir Também que são Trade 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 Vamos lá Vamos lucrar nesse Yute Mate Até o próximo vídeo Tchau